Oi Pedro, como é que você tá? Seja bem-vindo Diego, obrigado pelo follow, tamo junto. Mas como tu sabe que uma fábrica vai dar lucro? Geralmente se você tem demanda pelo produto, né, isso é um forte indício que sua fábrica vai dar lucro, né? Agora, pra ela dar muito lucro, daí você pode observar outras coisas, por exemplo, cara, a gente passou a Rússia, uau! Holy! Nós passamos a Rússia, cara! Uau! Uau! Deixa eu trazer vocês pra tela aqui. A gente passou a Rússia, galera. Deixa eu setar aqui o nosso timer. Perfeito, pronto. Boa tarde, Waka, tudo bem? Melhor agora com a sua presença, meu querido. Bom, vamos lá. Como que você sabe que uma fábrica vai dar lucro? Bom, você olha no mercado e você vê algum produto que tá faltando, tá? Se ele tá faltando, provavelmente essa fábrica vai dar lucro. Além do mais, tem outra forma, tá? Você pode produzir muito de um produto, por exemplo, aqui... Vamos dar uma olhada aqui. O que a gente tem de muito aqui. Olha só, eu tenho muita carne aqui nesse momento. Quer dizer que provavelmente as fábricas de carne não estão dando tanto lucro assim, certo? Então, o que eu posso fazer? Eu posso exportar essas coisas. Daí, exportando essas coisas, eu consigo assegurar que eu vou ter um certo lucro aqui. Por exemplo, eu poderia... Que as fábricas vão ter lucro, tá? Isso aqui é muito importante, galera. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Você é o estado nesse jogo. O que você faz é criar a rota comercial. Quem vai vender os produtos não é você. São as pessoas que moram no seu país, né? E, em particular, uma coisa que eu já mostrei pra vocês, que eu achei muito da hora do jogo... Caramba, isso aqui tá me irritando. Porque tem uma galera falando abobrinha do jogo, tá? Mas, aqui, dentro dos estados, você tem uma coisa aqui que se chama centro comercial. O centro comercial, se você olhar a mão de obra aqui, tem um monte de gente que trabalha nele. Principalmente capitalistas, dependendo da sua lei aí, tá bom? Principalmente capitalistas. O que que acontece? Esses caras, eles vão aproveitar a sua rota comercial e fazer a transação dos produtos. O que isso significa? Significa que o dinheiro... O dinheiro que vai vir da transação de produtos de importação, exportação e tudo mais... Ele vai cair dentro do centro comercial, tá bom? Então, por exemplo, esse centro comercial aqui é o centro comercial... Provavelmente tá bugado. É, tá bugado. Mas, enfim... É um centro comercial que lucra muito dinheiro, tá? Muito dinheiro. Por quê? Porque ele tá fazendo essa transação. Então, se você faz uma transação que vai te dar prejuízo... Provavelmente você tá colocando prejuízo pro centro comercial... Ou, talvez, os caras nem façam a transação. Tá bom? Então, é isso que a galera não entende. Ah, mas eu fiz a exportação e o dinheiro não tá caindo na minha conta. O dinheiro não é pra cair na sua conta. O dinheiro é pra cair na conta da população. É quem tá fazendo a transação que vai ganhar dinheiro. Como que o dinheiro vai pra você, então? Com taxa. Você vai taxar isso. Ou você vai taxar a importação, a exportação... Ou você vai taxar os caras que trabalham aqui... Né? Por esse ajuste aqui. Ou, dependendo da sua lei... Os capitalistas vão te dar investimento. Aqui, ó. Transferência de investimento coletivo. Tô ganhando 130 mil aqui. Transferência de investimento coletivo. O que significa que os capitalistas tão lucrando pra caramba... E tão me dando dinheiro. Entendeu? Ah, mas os capitalistas agora não abram fábrica e não sei o que... Acabou aquele sistema... Velho, para! Para! Os capitalistas, a única coisa que tá acontecendo aqui... É que eles não abrem por si só. Mas eles devolvem o dinheiro pra você. Agora, se você quiser um sistema automatizado de abrir fábrica... Basta você clicar aqui, ó. Expandir automaticamente. Daí tem a regrinha pra expandir. Mas é só você clicar. Ah, não quero ficar lidando com esse micro-girenciamento e tal. Clica aqui. Velho, tem me irritado um tanto... Certas críticas que estão acontecendo com Victoria. Porque claramente a galera não tá sabendo o que tá falando. Claramente. Os maiores críticos do Victoria, tá? Não sabem do que que tá falando. Porque é uma coisa se eu falar... Poxa, eu não me adequei com esse sistema de combate, né? Eu preferi o outro. Tudo bem, isso aqui é válido. Agora vem me falar que Victoria não tem capitalismo. Velho, você quer me matar. Victoria, ele é o ápice do capitalismo. Tá? O ápice. Se tem uma coisa que Victoria chupa, é do capitalismo. Ah, enfim. Precisava fazer esse desabafo. Precisava me incomodando infinito. Legal. Dito tudo isso, disclaimers feitos. Vamos começar a nossa jogatina, tá? Estamos jogando. De França. Estamos muito bem, obrigado. Nosso PIB é o sexto maior PIB do mundo. Uau. Estamos atrás de quem? Estamos atrás dos Estados Unidos. Da Prússia. Rússia e etc, né? Ah, da Bélgica. Da Bélgica? Não. What? Não, não, não. Tô lendo errado, pô. Estamos atrás da Áustria, Rádio Britânico, Grã-Bretanha, King e França. Legal. Lembrando que a gente acabou de espancar a França, né? Inclusive, vamos olhar aqui. Ah, a Grã-Bretanha ainda tá à frente da França. Ok. Perfeito, galera. Então, deixa eu fazer só um bagulho extra aqui. Pronto. Vamos começar a nossa jogatina, então, pessoal. Lembrando que cada sub a gente adiciona 10 minutos no relógio aí e a gente continua 10 minutos a mais na live mais tarde, tá bom? Sou o primeiro jogo da Paraná. Se eu conseguir ser anexado, perdeu o jogo. Ah, eu já consegui ser anexado algumas vezes aí em algumas jogatinas. Já consegui, já consegui. Nem foi tão difícil assim. Galera, vamos lá. Vamos recapitular o que nós estamos fazendo aqui, tá? Primeiro, nós estamos tentando passar o sufragio universal aqui pra todo mundo ter direito de voto, né? Tem uma galera que não gosta de jeito nenhum. Inclusive, radical... Radicala... Isso aqui é ruim. Por que eu tô passando isso aqui? Os industrialistas ficam putos. Por que os industrialistas só estão com dois pontos? What the hell? What happened? Ah, essa lei aqui, eu acho que a gente vai ter que cancelar ela. Não vai rolar. Não vai rolar. Se isso aqui passar, galera, vai ter muita gente desconfortável, tá? A não ser que a gente passe alguma outra coisa logo em seguida que vai deixar esses caras muito felizes. Vamos ver o que que daria pra passar. O que que deixaria esses caras felizes? Por exemplo... Pior que eu já tinha passado, né? Eu acho. Isso aqui... Isso aqui... Isso aqui não deixa eles felizes. Tá. O que que deixaria vocês felizes, então? Ah, hospitais, talvez. Hospitais privados. Deixa vocês felizes, ok. É, isso aqui deixa vocês felizes. E daí você não radicalariza. Ok. Eu deveria estar passando isso aqui, não aquilo. Vamos cancelar isso aqui, galera. Porque senão a gente vai explodir aqui a nossa nação, tá? Então a gente vai explodir a nossa nação. Escolas privadas... Uh, mas já tem escolas privadas. Ah, tá. Ah, não. Hospitais. Pronto. Isso aqui que a gente quer passar. Sindicatos contrariados. Eles não querem. Mas a gente quer. Os industrialistas endorsam. Então tá tudo bem, né? Um cara que não aceita a igreja e o sindicato. Os latifundiários vão ficar chateados. A igreja católica. Mas eles, sinceramente, não fazem diferença. Ok. É isso. Let's go. Pronto. Primeira mudança aí, né? Beleza. Tem... Zona de interesse que a gente não tá usando. Tem um ponto de zona de interesse. Onde nós estamos interessados, galera? O que a gente tá interessado em fazer? Eu diria que melhorar a relação com pessoas, né? Talvez com a própria Rússia. Talvez? Com a própria Rússia? Vamos tentar melhorar a relação com a Rússia, vai. Começar a melhorar a relação. Ah, os caras me odeiam, né? Mas ok. Tá bom. Deixei. A gente tá com 300 pontos aqui sobrando. Melhorando a relação com o King. Com a Áustria. Com a Rússia. E com o Frias, ok. E com o Japão. E além do mais, galera. Nós temos aqui no mercado também, ó. A gente tá... Perdão. No mercado, na construção. A gente tem um monte de coisa aqui sendo construída, né? Algumas... Ah, que importante. Me colher ali. No mercado. Deixa eu vir aqui nas rotas comerciais. Cara, a gente tem comboio de sobra, tá vendo? Em teoria, a gente tem comboio de sobra. Então, comboio não é pra ser o problema. De qualquer forma, eu vou deixar que os estaleiros aí sejam fabricados, né? Beleza. Beleza, nós estamos fazendo mina de carvão também. Carvão era um problema pra gente. Deixa eu até olhar aqui. Carvão... Começava a ser um problema, né? O maior problema, por enquanto, é o vidro. Salvo engano. Tem uma galera migrando pra cá, ok. Nós estamos fazendo mais indústria de vidro em Andalúcia. Aqui. Nesse lugar. A indústria de vidro é que ela tá indo, né? A gente tá contratando e tal. Tá tentando aumentar. Salvo engano. A gente tá produzindo porcelana. A gente tá usando bastante tinta. A gente produz mais vidros. Mas zero porcelana. É, eu preciso, na real, fazer alguns lugares focados pra produzir porcelana. Porque isso aqui deveria estar focado só em fazer vidro. Daí vidro não seria o problema pra gente. Inclusive, deixa eu até olhar aqui. Nas minhas construções, parte urbana. Onde estão minhas vidrarias aqui? Eu tenho Toledo. Tá, então peraí. Toledo tá focado em produção de vidro. Aqui tá focado em produção de vidro. E aqui porcelana. Tá, então entendi. Em teoria, então. Se eu vier no mercado. Como é que tá porcelana? Pior que ainda falta. Uau. O pior é que ainda falta. Inclusive, você também tá faltando aqui estradas. Oh, no. A gente tá produzindo estradas, galera? Hello there. Hello there. Tá, tem umas ferrovias aqui. Tá, onde? Andaluzia, Oriental. Buenos Aires. E domínio de não sei onde. Vamos subir essa aqui. Porque aqui realmente tá ficando ruim, né? Com acesso ao mercado. Seja bem-vindo, morra. Como é que você tá, cara? Tudo bem? Amo seus vídeos. Tamo junto, meu querido. Que bom que você gosta, cara. Fico feliz. Fico feliz. Opa, quinto colocado, hein, galera? Quinto colocado e... E brigando com a Rússia agora. Continuar brigando com a Rússia, hein? Continuar melhorando nossa relação. A gente tá com muito dinheiro. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou começar a bancar uma galera. Pra que eles comecem... Eu consigo postear você? 124k. Em troca de muito dinheiro, né? França. 170. Meu Deus, a França ganha muito dinheiro. Hum, Áustria. Hello there. A Áustria não é tão cara assim. Eu posso começar a custear ela. E ela vai ter que ser minha amiga. Posso assumir sua dívida. Você não quer. Posso melhorar a relação com você. Isso seria uma boa, tá? Pra tentar depois... Fazer uma amizade com a Itália. Alguma coisa assim. Eu não sei se funciona dessa forma, contudo. O Tudorps. Tá. Com a Áustria, vamos começar a custear ela. Isso vai melhorar muito minha relação com ela. Não é tanta grana. A gente não tem tanta grana assim pra gastar. Não sei mais o que fazer, né? Pô. Vamos diminuir isso aqui. Vamos começar a custear também. Ok. Qualquer coisa, depois a gente para de custear. Tudo bem? Mas isso aqui tem uma chance de gerar uma obrigação com a Áustria comigo. O que significa que na próxima guerra, por exemplo, eu posso obrigar ela entrar do meu lado. Entendeu? A gente já tá aqui com o tesouro na metade. Poderia colocar mais? Poderia. Poderia ter esperado um pouquinho mais? Poderia. Na real. É, vamos assim mesmo. Tá bom. Tá ótimo. Vamos assim mesmo. Deixa os 12k aí só. A gente tá fazendo grana. A gente tá bem. É melhor tentar comprar esses pontos aí. Vamos ver aqui. Os estaleiros ainda estão sendo construídos. Muita coisa pra fazer ainda, né, galera? O que acontece se a gente bate papo? Como que você escolhe o que construir? Nas minhas plays, eu acabo com o país só por construir tudo errado e não gera lucro. Então, basicamente é o seguinte. Primeira coisa. Você não pode brigar... Você não pode tentar construir um monte de uma vez, tá? Isso é ruim. Muito ruim pro jogo. Você não quer construir um monte de uma vez. O que eu quero dizer com um monte? Por exemplo, se falta madeira, você não vai abrir lá 10 madeireiras. Não faça isso, tá? Você tem que abrir mais ou menos a quantidade de madeireira que vai suprir a sua necessidade. Então, pra você saber o que construir, você tem que vir aqui no mercado, ficar de olho o tempo inteiro. Por exemplo, nesse momento, agora, o que tá subindo de preço aqui é o transporte, tá vendo? Então, seria interessante que, na minha jogatina, eu melhorasse o transporte pra todo mundo. Como que eu posso fazer isso? Bom, eu posso vir aqui nos trilhos de ferro. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Eu posso vir aqui... Cadê eles? Não tem um jeito de eu acessar todo mundo. Aqui, na ferrovia, né? E mudar todo mundo pra cá, ó. Vagões de madeira passageira, tá vendo? Na real, já tá todo mundo mudado. Então, isso aqui não vai fazer diferença pra mim agora. Então, a única maneira de eu melhorar o meu transporte agora, seria, de fato, construir mais ferrovias. Então, é isso que você tem que pensar. Então, agora, ferrovias pode ser uma prioridade. Por quê? Porque ferrovias tá com custo acima aqui. Tá com 50% de custo acima, porque tá faltando. Tá vendo? Tá faltando muito no mercado. Mesma coisa aqui agora. Por exemplo, o dinamite, ó. Tá com 67%, o que é bem caro. Inclusive, é o que eu uso pra construir. Se a gente vier aqui no orçamento, a gente tá no último nível aqui de construção. E isso aqui eu uso exatamente explosivos, tá certo? Legal. Então, onde eu faço explosivos? Vamos dar uma olhada aqui, ó. Vamos aqui na parte de construção, na parte urbana e vamos aqui nas fábricas de químicos. Certo? Eu tenho sete fábricas de químicos exatamente aqui, onde tá faltando acesso ao mercado. Então, pode ser que seja o acesso ao mercado dando problema. Ou pode ser... É, provavelmente é, inclusive. Porque essa fábrica aqui, ela nem tá dando dinheiro, inclusive. Ela tá negativa, tá vendo? Interessante. Ela tá negativa. Tá. Eu poderia ativar a expansão automática dela, né? Então, essa fábrica aqui em particular, não é uma fábrica que adianta eu aumentar ela. Porque ela nem tá contratando o máximo de pessoas que ela consegue. O que significa que ela nem tá produzindo o máximo dela. Provavelmente por causa do acesso ao mercado, que a gente vai resolver agora, né? Que a gente tá construindo aqui a ferrovia pra justamente aumentar a infraestrutura daqui. Inclusive, a ferrovia dá 15, né? Então, 70 mais 15 dá 85. Eu vou precisar de outra ferrovia. Vou precisar de outra ferrovia, certo? É da ferrovia da 15, não é? Exatamente. Espera aí que a gente já vai olhar isso aí. Vamos construir uma segunda... Oh, crap. Eu fechei sem querer. Tudo bem. Bora. Vamos aqui na construção. Próxima página. Eu vou subir essa ferrovia pra ser construída ali também. A gente tá fazendo um monte de fábrica aqui, ó. Texas. Tá vendo? Onde eu tô fazendo essas fábricas? Vamos até olhar. Na Cataluña. Deixa eu abrir lá. Aqui na Cataluña, nós estamos fazendo essas fábricas. Ela é focada em produzir roupas e roupa de luxo. Vamos ver se é uma boa. Vamos ver se faz sentido. Bom, roupa de luxo, a gente tá com... Roupa normal, a gente tá com déficit de 1K. E roupa de luxo, nós estamos com déficit de 242. Então, faz sentido eu produzir essas coisas. Faria muito sentido também eu produzir aqui, por exemplo, mobília de luxo, porcelana, ópio, né? Ópio, eu nem consigo produzir, galera. Não é uma coisa que eu tenho acesso nesse momento. Vou só olhar aqui, ó. A gente não tem acesso a ópio, tá? Falando em ópio, deixa eu olhar um bagulhinho aqui. Como é que a gente tá de chá? Tá negativo também. Uau! São os negativos no chá. Isso é inesperado. O Egito sempre tá ganhando com os otomanos, eles que têm que ajeitar isso. É muito rápido, começa a colonizar. Acho que fala pra ruxar toda a África. Acho que fala a pena... Ah, acho que vale a pena ruxar toda a África. Cara, eu não sei. Eu não testei ruxar a África. Em momento nenhum eu testei fazer isso. Eu, sinceramente, não sei. Uh, se eu declarar a guerra aqui, uma galera vem. Uma galera vem, com certeza. 104 de infâmia. Uau! Deixa eu olhar uma parada aqui, inclusive. Como é que a gente tá de infâmia? 76. Tá bom, tem que esperar essa infâmia cair pra fazer qualquer outra movimentação. Senão dá merda. Ah, se eu tô te custeando aí... E aí? Como é que você tá, minha querida? Vamos olhar aqui o que tá rolando. Região isolada, tô ligado. Rotas sem comboios, não faz sentido. Tem comboio aí pra caramba. Tem algumas rotas aqui, ó, que não tão dando grana, tá vendo? Deixa eu cancelar elas. Deixa eu vir aqui na parte do mercado. E deixa eu olhar uma coisinha. Como é que a gente tá de tinta? Tinta... Tinta... Tá faltando tinta. E eu não consigo importar de ninguém. Então não vale a pena eu cancelar aquela rota. Agora essa rota de vidro, eu tô exportando vidro pro Reino Unido. Não, não, Reino Unido. Sorry. Não, 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 não. E eu estou importando bala dos Estados Unidos também. Essas aí eu posso cancelar. Nessa? Tá, galera. Tá migrando. Continua migrando. A Rússia me passou? Passou, né? Já tinha passado algum tempo. Uh, a Prússia também tá lá em cima. A gente tá indo bem. Nosso PIB tá desenvolvendo bem. Sinceramente, acho que a gente vai embora agora. Isso aqui eu estou exportando roupa de luxo pra Prússia. Eu estou importando isso aqui. Roupa de luxo pra Prússia, será que não vale a pena? Porque não tá valendo mais a pena, porque tá faltando mercadoria aqui, né? Eu vou cancelar essas duas exportações. A gente vai cancelar. Vamos dar uma olhada aqui no mercado rapidinho. Como que isso ficou? Tá sobrando agora. Não tá sobrando, né? Realmente a gente precisa fazer mais. Como é que tá a parte de construção? Estou fazendo um monte aí. Ok. Deixa eu fazer. É literalmente agora deixar os negócios fazer. Obrigado pela explicação. Tamo junto, meu querido. Nas obras você prefere upar antes ou depois de ter tudo pra manter ela? Eu vou equilibrando. Eu construo um pouco, upo um pouco. Consumo um pouco, upo um pouco. Eu vou desequilibrando, tá? 20% a mais de reserva de verbo. Isso é bom, porque eu justamente comecei a custear. Baixei coisas aqui pra melhorar. Porque tava sobrando um dinheiro. Galera dos mongols aqui começou a migrar pra cá. Muito doido isso. Passamos a Rússia de novo, ok? Vamos lá. A gente tá promulgando isso aqui. Ah, tem um eventozinho aqui. O que é isso? O discurso empolgante anima o público. Essa tarde, Eduardo Heredito, liderança do grupo industrialista, fez um discurso favoroso. Defesa da promulgação do seguro da saúde. Legal. Isso vai facilitar. Isso aqui dá o quê? Popularidade e atração dos povos. Tá? Eu prefiro a chance de promulgar nesse caso aqui. Até porque os industrialistas já estão bem fortes, tá, galera? Então, eu não vou me preocupar tanto com isso. Desbloqueamos. Burro a vapor. Yes! Isso significa que as minas de carvão, mina de ferro, chumbo, enxofre, ouro e madeireiras podem melhorar. Inclusive, inclusive, isso é uma chance. Por quê? Porque, salvo engano, carvão tava faltando, certo? É, tá faltando um pouco. Então, lá nas construções, na parte rural, nas minas de carvão... Uh, eu tenho 18, tudo concentrado. Concentrar isso aqui não é nem sempre uma boa ideia, galera. Nem sempre é uma boa ideia. A gente vai usar 270 menos? Ué! Ah! Ah! É só o transporte. Tá bom, a gente quer transportar mais fácil, sim. Com certeza. Hello there! Quem chegou? Pês! Seja bem-vindo, meu querido. Tá, curti a galera aqui, mas não ganhei nada, certo? Aparentemente, eles não gostam muito de mim, certo? É, tá antagônico em relação a mim. Tá se sentindo ameaçado. Ok. Ele me declarou como rival, velho. Declarou como rival, velho. Rival. Rival, pô. Rival. Não, aí não, pô. Tá zoando. Não é rival, não. Não é brother. 2 de dezembro de 65 vai aumentar em 1. Uau. Mais 2% por dia, meu Deus. Demora muito melhorar a relação quando os caras declaram a gente como rival. Mas iris ou iris, né? Vamos continuar melhorando aí. Tô melhorando também com o Shogunate japonês. Inclusive... Eu não consigo te custear. Deveria poder. Tá, deixa eu voltar a tributação, ok? Só pra diminuir um pouquinho o rombo. Eu não quero parar de custear por enquanto, não. Ok, ok. Como é que tá a questão das construções? Obras fazendo ferrovias. Um monte de universidade agora. Vou deixar as universidades saírem. Fábrica de imobília também tá saindo. Vamos ver aqui o mercado. Imobília de luxo. Agora tá sobrando 20, tá vendo? Vamos exportar isso. Exporta as 20 aí que a gente pode. Eu quero exportar pro lugar mais produtivo. O mais produtivo é o mercado francês. Mas lá eu tô exportando 115, né? Vamos exportar aqui pra Taiping. Tem uma grana lá. Tem uma grana lá da exportação. Ok, exportamos. Por enquanto é isso. Porque o resto tá faltando, né? Roupa de luxo, o restante tá tudo faltando. Inclusive, vamos olhar aqui de novo, galera. Na parte das construções urbanas. Nossas roupas. Nesse lugar aqui só faz roupa normal. Tem sete coisas lá fazendo. E tá tudo no último nível, né? E vocês fazendo roupas de luxo. Cara, eu quero mais. Preciso de mais roupa. Pra ser muito sincero. E deixa eu ver aqui como é que tá pano. Quando a gente tem de sobra? Outra coisa que a gente tem de sobra, eu até olhar aqui de novo. Grão. Grão a gente tem de sobra. Uau. Ah, eu não posso focar em exportar agora, né? Eu poderia fazer uma rota de exportação. Quem precisa de muito? Mercado francês. Só a França come grão. É isso. Tá, vamos vender lá pro Chile. Pra Odeburg. Pro Brasil. Pra Argentina. Pros Estados Unidos. Tá bom. Não vou ficar perdendo muito dinheiro com grão, não. Porque não vale a pena gastar tanta burocracia com grão. É melhor usar isso aqui dentro do que ficar gastando com grão. Ah, e minha fábrica de alimento, ela meio que zerou, né? Boa. Uh, precisa de eletricidade. Eletricidade é importante. Indústria elétrica. Tem duas construídas aqui. Eu quero construir em algum outro lugar. Talvez na oriental. Não, ali é onde tem, né? Em Valência, pode ser? Pode ser. Lá tem muita gente. Valência tem muita gente. Então, eles... É isso, né? E no caso da indústria de energia, eu vou subir ela. Porque a gente gasta muita energia, tá? A gente gasta muito dinheiro se a gente não tiver suprindo energia elétrica. Onde o que a gente tá usando. Passamos a Rússia. A Rússia nos passou. O cara não decide, né? Tá. Finalmente capturando o cara. Tem alguns eventos aqui. Mais déficit de autoridade. Boa. Investimentos. Além da fronteira. O que que tá rolando? Relações da Grã-Bretanha em 30 investimentos estrangeiros por 10% de imposto. Manufatura. Legal. Ou os industriais vão ficar putos. As indústrias do vizinho britânico. Você tá interessado em fazer investimento. Essa coisa é boa? Andei, então, ué. Tá zoando? Comboios. Rota comercial em produtiva. Tô ligado. Mas eu não tenho outro lugar de tirar tinta. Então, a gente vai continuar com essa. As coisas aqui estão caras. A gente já vai olhar. E baixa o acesso. A gente já vai olhar isso também. Aqui na parte do mercado. Um detalhe. Tava faltando que... Tava faltando... Uh. Falta madeira dura, cara. E vidro. Oh, Deus. Hello there. Seja bem-vindo quem? Fábio. Obrigado pelo follow, meu querido. Tamo junto. Depois da economia, o que você acha mais importante nesse game? Economia, diplomacia... É porque, assim... A economia, ela anda junto com a diplomacia que anda junto com a parte militar, sabe? A economia, com certeza, é o mais forte. E tudo, no geral, você tá tentando fazer sua economia ficar mais forte. Então, definitivamente, o mais forte é a economia. Agora, depois disso, exatamente o que é melhor, eu não sei. Talvez... Talvez... Depende do seu estilo de jogo. Se você é um cara warmongue e quer conquistar os negócios da força e tal... Daí militar. Se você é um cara mais diplomático e quer abrir rota comercial, coisa desse tipo... Daí diplomacia. Acho que é... Acho que isso se passa mais ou menos por aí. Legal. Ah, vidro. Produção. Onde tá produzindo? Esses dois lugares. Tá bom, ok. Deixa eu vir aqui nas construções. Urbanas. Árbica de vidro. Nesse lugar aqui, eu tô fazendo vidro, vidro, certo? Vidro, vidro aqui também, certo? Ok. Eu quero mais um, dois, três... Deixa eu olhar quanto cada fábrica faz, galera, porque eu realmente não me lembro. 420? É isso mesmo? Deixa eu olhar. Indústria. Se eu clicar aqui... Perdão. Se eu passar o mouse aqui... Aqui tá falando que é 70 por nível, só que... Só que nada. Eu acho que é isso mesmo, né? 6, 440. Bom, não bate a conta. O que eu tô fazendo só 440, então, se eu tenho 6 fábricas aqui? A conta tá certa? Não tá, né? Porque... 36... Com 6, 42... Na verdade, tá fazendo mais de 70 por... Por... Por fábrica. Também tem 4. Isso dá mais 280, certo? Mais 280 vidros aqui. Quanto que a gente tá em déficit? Velho do céu, falta muito. Meu Deus. Vou fazer mais. Vou dobrar a produção aqui. A gente vai fazer um monte de fábrica de vidro. Chega! Chega de vidro secado. E outra coisa na indústria da madeira também. Aqui... Detalhe... Onde eu tô produzindo você? Em alguns lugares produzindo, né? Ok. Aqui na parte de construção, parte rural... Deixa eu olhar uma coisinha. Na madeireira... É uma coisa que eu poderia mudar aqui. Não tem? Transporte, a gente pode colocar borra-vapor. Vai ficar mais caro. Então, melhor não. A gente tá focado em madeira dura em todo lugar, né? Aqui a andaluz já tá no máximo. Vou colocar isso aqui no máximo também. Isso aqui também. E acabou. Nesses lugares, não dá pra fazer mais. Deixa eu ver se dá pra abrir mais... Alguma madeireira em algum outro lugar. Não é pra abrir em Valência, mas não é minha vontade abrir em Valência. Eu vou abrir nesses dois lugares aqui. Ok. Pronto. Pronto, 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 pronto. E aí, Rússia? Tamo chegando, hein? Como você passa eu, eu passo ela e assim vai. Tá, eu vou ter que parar de curtir a Áustica, né? Declarar a rivalidade? Não, sou brother da Áustica. A Áustica não sabe o que ela tá falando, não. A Áustica não sabe o que ela tá fazendo, não, galera. Ah, não sei o que. Sou rival. Não, não. Não, não. Se olhar bem, não é. Se olhar direitinho aí, galera. Não é rival nada. Como é que a gente tá fazendo dinheiro aqui? 109k da França, 82k de investimento coletivo, né? Desbloqueio de estrigamento. O que isso aqui faz? Dústria de armamento. Modo de produção. Uh, pera aí que isso talvez me interesse. Vamos aqui na nossa construção, na parte urbana. Vamos aqui na indústria, nossa, indústria bélica dela. Indústria bélica tá aqui, ó. Eu posso produzir fuzis agora. Eu vou gastar mais ferramentas e mais aço, mas eu vou produzir mais armas leves. Agora, eis a questão. Quero eu produzir mais armas leves? Não. A gente já tá, a gente já tá em superávit. Então, melhor não. Agora, nauz de guerra seria uma boa. Estou produzindo bastante aqui e aqui. Deixa eu ver o que tá rolando nos estaleiros. Vocês estão focados nisso? Estão, estão. Ok. Ah, qualquer outro lugar. Aqui embaixo. Estaleiros. Vocês estão focados no quê? Ah, você não tá focado em coisa não. Tá, vamos produzir isso aqui, então. Deixa eu ver como é que a gente tá de clipper. É, tinha um pouquinho de clipper sobrando ali. Vai ficar faltando um pouquinho agora, mas meio que deu uma equilibrada, né? Então, ok. Seria interessante a gente produzir estaleiros em outro lugar. Talvez aqui na Cataluña. Ou em Navarra. Produzir em Navarra, vai. Produzir em Navarra. E daí a gente já deixa focado... Nesse caso aqui a gente vai colocar na cívica mesmo. Ok. Nesse caso aqui a gente vai deixar naquilo ali, porque a gente quer produzir mais clippers dali. Galera, a gente tá fazendo muito dinheiro. Tá insano. É muito dinheiro. Os capitalistas aqui estão ganhando dinheiro demais na nossa terra aqui. Mesmo os caras felizes. Construção. Obras. É. Tem que deixar as obras terminarem também, né? Tem ferrovias ali saindo. Com isso nós estamos barateando o custo do transporte, né? Falta papel, falta roupa. Sempre falta papel e roupa, né? Incrível. No caso do papel... Deixa eu ver onde a gente tá produzindo. Aqui. Apenas de papel, você já tá no último nível. A gente poderia usar mais tintura. Acho que é uma boa ideia. Tá. Usa aí que daí a gente não vai ter problemas. Certo? Certo. Ficou faltando alguma coisa lá pro papel, né? Tinta. Tá faltando? Tá faltando. Vamos importar o... Não consigo importar. Tem ninguém que quer me vender? Lugar que mais tem é a Nicarágua. Ou Benin. Benin é um bom lugar de se... Dá uma moral, né? Eu tinha uma zona de interesse... Essa aqui aqui embaixo? Será que eu preciso dela? I don't know, guys. Queria tirar uma dessas e colocá-la em Benin pra gente importar um pouco mais de... É que aquilo só de coisa também não vai fazer diferença nenhuma, né? A gente precisa de 275 tintas. Isso aqui me daria 15. Ah, não vai fazer diferença. Cara, eu preciso muito de uma região. Preciso, assim, muito de uma região pra fazer plantação de tinta. Ah, muito. E aí E aí E aí E aí